Isso serve muito também para a questão da posição da cabeça. Normalmente as pessoas nadam aqui, ó. O tempo faz esse movimento e a cabeça acompanha. Compostas é barato. Fora o corpo, estabiliza e vai, ó. A CIDADE NO BRASIL Vocês já nadaram costas sentado? Faz. Com a prancha. Com a prancha. Sentado. Trabalho de força e velocidade. Trabalho de força e velocidade. Às vezes a gente faz trabalho de velocidade de 15 metros só. Um atleta com nadadeira e palmar, então ele sai muito forte da borda. E como são só 15 metros, 6. E o objetivo não é o submerso. Já sai na água e aí a potência. E pra fazer isso a gente fala pra fazer sentado. Ele bate perna muito forte e gira o braço muito forte. Parece que ele tá se batendo na água. Tem que tomar cuidado. Quem tem problema não dá pra fazer. Vai machucar. E quem tem problema, tem um bar também. Então é difícil de fazer. Porém, pra criança é legal. Normalmente criança não tem esse problema. Então você faz 12 e meio com as crianças e aí sobe os outros 12 e meio. Como pensar no 25, 12 e meio, 12 e meio. Ou 5 metros que sejam. Põe a criança pra sair e se bater na água mesmo. Se bater mesmo. Fica aqui ó, sentado. Batei no pé aqui ó. Fica aí. Fica aí. Fica aí! ING FICA 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 Música O mais difícil que eu vejo de borboleta é a onulação, esse movimento de quadril, certo? É difícil. Aí você tem as meninas pensando, quadril soltinho e você fala, beleza, vamos lá na borboleta. Parece um robo. Assim ó, voltamos na hora de dança, soltinha. Só um quadril. Um exercício legal para fazer esse movimento é a perna lateral. Perna de borboleta, de costas, é legal? É. Mas você ainda fica meio robotizado. Perna lateral, se você fizer um movimento de perna lateral, o Brasil vai ter que soltar, senão você não sai do lugar. Se você for meio robô de perna lateral, ele não sai. E aí você tem que soltar o movimento. E aí? 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 E aí?